E salve salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de Warhammer 40k Vamos continuar aqui mano, novas fronteiras, comandante, a proliferação infestou novos pontos do setor Expandiu o mapa estelar para incluí-los, confirme para se juntar aos outros, vambora Parece que a gente tem uma nova, uma nova infestação no jogo Commander, Dominus, Purifier, ah, the things I've learned Order is eroding, Inquisitor, yet you sound ecstatic You misread me, Knight, what we did was necessary, I am simply eager to move forward Forward? We face the destruction of this sector That conclusion is uncertain Yes, exactly, listen to the venerable Tech Priest We can't waste time lamenting a few minor setbacks Setbacks? Do you have any idea what you're- What our intrusion did, was awaken the Bloom's germinating seeds While this may have had the side effect of activating new strains of the Bloom We have disrupted the Plague God's plans Pure speculation, you exalt your carelessness as a triumph This conversation, Vector, is unproductive I will speak more directly, then, for the warriors among us Your Grandmaster Kai had it right in one respect The Bloom is quite similar to other Plagues of Nurgle we've encountered What is unique is the vector through which it spreads And that is? Reapers, powerful demons, incubated within the heart of that craft world Each possesses a unique seed of immeasurable foulness A prime seed, which carries a unique strain of the virus The warp energy required to properly birth such demonic force into our space would be massive But our- no, my intervention Disturbed them before they were fully mature That leaves them vulnerable How can you be so certain? When I touched the Infinity Circuit Its avatar stirred for a moment Sharing a crucial insight These Reapers can travel the arcane networks of the Aldari To spread this plague to different solar systems We have already seen the results Once a Reaper seeds a planet The Bloom festers and grows Until our prognosticars detect its presence Often too late for us to effectively intervene Contention Bloom activity appears localized Why would they not spread to all corners of the galaxy? You make an excellent point, Dominus I do not believe spreading this virus is the final goal The Avatar spoke of the Morbus An event of apocalyptic implications Five Reapers to open five charred gates Then the Morbus will come And you would have us trust this Xenos delusion? The Avatar was weak but uncorrupted Revenge is a motive crossing all genetic boundaries You have a point I suppose you also have a plan? Yes Destroy the five Reapers Without them The Bloom cannot spread Challenge The Baleful Edict cannot travel the Aldari Webway No, we cannot I will need a tool to track them by their sickly psychic stench Impractical We possess no artifact capable of detecting such profane spiritual resonance Are you so certain? A shard of Wraithbone Pride from the infinity circuit That incubated the very evil we now face I can bind the Bloom seeds to this vessel And hunt the foul Reapers by their psychic scent Corrupt energies Xeno Archaeotech Inquisitor You stand on the precipice of heresy I, no, we Stand on the precipice of victory, Ektar Would you honestly prefer we defy the direct orders of your chapter, Lord? No But I will be watching you, human Spare me your preening, knight Once I forge this tool, a Codex Toxicus We'll fall upon these Reapers with the wrath of the God Emperor himself I will be watching you My brother Heresia pura This woman Caramba Let's talk to her The Baleful Edict is a large ship, commander And yet your presence is always here We have our work cut out for us What ever it is, I believe it is dire Hmm No I believe that I can stop this Morbus Trust me or not I serve the Imperium Same as you My soul remains firm And always will All right Bom, mano Ela é meio louca, né Mas ela viu tudo Ela parece que tem um plano Give me a moment Describe my own memories Hush É, aquela criatura parecia que conhecia ela, né Eu disse, silence Tô louco Sim, eu tenho encontrado aquela criatura antes Hum Hum Ele era um mortal Que lutou durante a Grande Heresia Um Capitão da Guarda da Morte Caramba Caramba Aquele príncipe da peste que apareceu então Era um Um paladino que nem a gente Um Grey Knight, provavelmente Não todos que servem a Inquisição são valentos Tudo bem Beleza Beleza Enquanto por agora A bloom festas Vamos falar com os outros Os espíritos de machine Estão silêncios Estão silêncios Eu perguntei o seu input Desde a sua volta do mundo do Craftworld Ela não deixou o Libris A necessidade emocional de validação É para o Inaugmentado Proceda Eu tenho fragmentos de memória De Cardor Como um Mere Justicar Hum, eu tô olhando Justicar Eu observo então Que ele era excelente Mesmo entre os Grey Knights Cardor foi um para lidar Personalmente Echando os irmãos 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 Proceda Toda a graça Para o MACHINE Deus Ok, mano Sim, comandor Deixe-nos comunicar Para derrotar o nosso inimigo Nós estamos Desenvolvados Com o Grave-Duty Comandor É, o Hector Tá contra Completamente contra Inquisitor O que é que O Emperador O Inquisitor Desenvolvido Sim E agora Todas as nossas fortes Serão necessárias Para extinguir Essa contagem Comandor Claro, comandor Sim Nós estamos Honourados A presença do Lord Drago Caldor Drago Vanquistou O Príncipe Demônio Quando ele era Um irmão de batalha E o Príncipe O Príncipe O Príncipe Com a retribuição Hum, ele foi amaldiçoado O que você ouviu Não é uma exageração Mas a verdade Não é impossível Deixar Nurgle O Príncipe O Príncipe Demônio O Príncipe O Príncipe O Príncipe O Príncipe Caralho Mano Uma maldição Eu estou feliz Com a sua liderança Beleza Sim Eu envio nossos irmãos O seu lugar No campo Comandor Seguinte galera Os setores estão infestados Tem infestação aqui Vamos só avançar então né O que a gente estava pesquisando na nave Cadê? 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 Progn... Ah! Prognosticar! Beleza! Vambora! Beleza! Vamos lá Vamos lá Pesquisar outra coisa O apotecário é muito bom, mas eu não estou afim não Servidores Putz, acho que é melhor a gente pegar Bateria bélica Escudo Vamos melhorar o escudo da nave A gente só A gente não pesquisou nada sobre a nave ainda Vambora Vamos avançar no tempo E como é que está a pesquisa aqui rapidão Putz Para pesquisar esse códex precisa de uma semente de cada Nossa Nossa Beleza mano Beleza Vamos pegar esse aqui de teleportar todos os cavaleiros A gente não tem toda essa semente de cada né Vamos ter que esperar Hum 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 Ok Bônus de prognosticar inativo Hum mano Prognóstico é muito bom pra se colocar esses pontos aqui Putz, essa tempestade aqui vai ferrar a gente, mano Vamos dar uma olhada lá Tá com cara, acho que vai dar merda Mas vamos dar uma olhada Ih O que é? New mutations The threat has magnified, Inquisitor I grow weary of your self-righteousness, Ektar Ah, Commander As predicted, the Bloom is mutating New and potent strains now plague the Sector Five distinct strains We have already encountered the Bloom I've called Poxus The Strain of Disease The infected do not perish, but are cursed with a blight that molders even into their minds This one I name Mortis, The Strain of Death This noxious mutation annihilates entire populations before tearing the dead from their graves Here is the Bloom Necrosis, The Strain of Decay It binds itself to all things living and mechanical, rotting all it touches Here we have the Bloom Doloresis, The Strain of Agony It emits a compound that afflicts hysterical delusions and nightmarish torment on its sufferers Last and most insidious The Bloom Tentarus, The Strain of Growth This malady corrupts the purity of the human form with powerful mutations A gift corrupt from the plague god Your taxonomy has been enlightening, Inquisitor But the Bloom continues to spread as we differ in details We must respond once We must respond once I need the seeds intact for further study They need the seeds They need the seeds Puta que pariu A gente vai ter que pegar Aqui não tem como chegar Aqui é impossível chegar Ahn Tem uma semente amarela aqui Vamos lá Vamos viajar pra cá Opa Selos da Pureza Pera Pera, o que a gente desbloqueou que eu não vi? A gente desbloqueou alguma coisa que eu não vi, mano Pera aí Não, não foi aqui não A gente desbloqueou alguma coisa que eu não... Eu não dei uma olhada direito Ah, vambora Boa, Integridade do casco com upgrade Ahn Tem servidores? Não, acho que eu tô sem servidores Ih, eu tô sem servidor, mano Vou mudar upgrade Ih, eu tô sem Não tem como dar upgrade em nada Tô com um só Vamos fazer a missão que a gente desbloqueie algum servidor Ih, intervenção, beleza Comandante Comandante Minhas servidores Meus servidores Meus conversos Meus conversos De uma distância de direção do Oficio Medicae Eles parecem estar Inoculando seus pacientes contra os efeitos do azul Nós devemos viajar para a faculdade e investigar Ok Cadê? Putz, tá lá embaixo, velho Depois que eu fizer essa missão eu vou lá Vamos lá A gente tá descobrindo muita coisa sobre essa praga, galera As novas cepas dela Nossa, tá muito foda Bom, mate oito inimigos com arma de longo alcance Ele bintou os portadores da semente Vambora Vou ver se eu consigo pegar um monte de semente Cadê os inimigos daqui? Não tem como ver Vamos só ir, mano Vambora Vambora Opa, tá todo mundo bem de saúde? Tá, vamos fazer o seguinte O martelão vem junto O interceptor O apotecário Acho que vou tirar esse apotecário aqui Ah, não Eles têm habilidades Vamos lá Acho que vou colocar armadura de exterminador nele, mano Vou colocar armadura pesada nele Pra ele sobreviver Tá, eu vou tá dando upgrade Vou modificar as classes aqui Depois eu volto Aí, voltamos, galera Os upgrades foram feitos Eu coloquei armadura pesada no médico E simbora, mano Simbora Fazer essa missão Tchau 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 Vai ser bem simples isso aqui Eu vou só derrubar as coisas em cima dos professores Será que eu consigo acertar Todo mundo tem que ir? Vamos vir pra cá Ih, vai tomar dano nos três Beleza Beleza, martelão vem cá Espera aí Vamos primeiro arrancar a armadura dos caras aqui Está dando em área aqui, vai arrancar a armadura de todo mundo Beleza, pronto Agora é só finalizar, mano Vou e eu bato nesse aqui de cima Deixa eu ver Vamos teleportar pra cá, porque senão a gente vai gastar todos os pontos Pronto Tá, eu preciso matar inimigos com arma de longo alcance Matar uns oito inimigos Acho que eu vou matar esse cara Acho que eu vou fazer isso agora Já que eu preciso matar inimigos com arma de longo alcance Eu vou já Fazer agora Vem cá, bate você aqui Ih, crítico GG Tênis de armadura Tênis de armadura, vai Nossa, não vai matar com arma de longo alcance Bater nele, mano Ah, até Droga Droga Beleza, ele vai andar e vai morrer Acabou Ah, beleza Falta matar seis inimigos agora Qual que está a semente mais perto? É a dali E... Beleza Vamos vir pra cá Pode é que não dá pra ver onde estão as patrulhas, né Meio que eu não sei onde estão as patrulhas Se embora pra cá Eu tava pensando em colocar a armadura pesada no... No interceptor Mas eu acho que ele nem tem essa opção E eu fiquei pensando Interceptor Ele é bom porque ele teleporta e ele corre mais Então, colocar uma armadura pesada nele seria burrice É bem melhor deixar ele com as duas... Com as duas espadas E deixar ele mais móvel no campo de batalha Colocar armadura pesada nele seria errado O que vai ser feito? Os silvaos Justo como você disse Eles não vão ver aqui Eles não vão ver aqui Beleza Beleza, mano Cadê o nosso interceptor? O serviço Teleporta pra cá Seguinte Boa gente, vem pra cá Acho que é melhor vir pra cá com o interceptor, cara É melhor eu matar esse mago aqui o mais rápido possível Boa, ganhei até... Eu ganhei até bônus já De ponto Vengeance Toma Segura-se Tenha sua fé Ih, mano Sangramento Atordoamento Atativa a cajado Sangramento, vai Vou atirar nele Pô, eu bato Vou bater, vai Ih, morreu Próximo turno ele morre Tá, o mago foi completamente Espagaçado ali Não tem nada Vamos lá Mesmo esquema, mano Na real, acho que vou jogar uma granada aqui Tirar eles do Overwatch deles Beleza, como que a gente vai roubar aquela semente Vamos lá Tá com 100% de crítico Ae, boa Semente é nossa Vamos atirar nele Para a gente ganhar aquele bônus Aquele objetivo da missão Não, 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 não Vamos só atirar normal Nossa, muito dano, cara Vamos lá O mago não é Não é, tacou, cara Morreu, otário Você é uma passiva O que o personagem tem de retornar fogo Bom O que é a sua will? Seguinte Vem aqui Bate Deixar de ser trouxa Vou bater nesse aqui Vou bater nesse aqui também Vou ativar a arma dele Ou atordoar Vou ativar a arma dele, vai Eu preciso Matar os inimigos Com armas de longo alcance Falta matar três agora A força A força A força A força A força Aluminada GG, irmão Cadê você, médico? Eu vou atrair aqueles inimigos... Cadê os inimigos da semente ali? Tá, eu vou atrair eles pra cá, mano. Não vou querer lutar lá em campo aberto, não. Talvez não seja muito inteligente. Pra cá. Como ordenado. Minha bleda é usada. Com eu, meus irmãos. Nossa, a quantidade, mano. Cara, eu vou jogar uma granada lá. Granada não, né? Jogar uma granada não. Vou explodir o... Beleza. Matei oito inimigos com uma arma de longo alcance. É o seguinte, cara. Ative essa merda aqui. E fica parado. O médico... Todo mundo aqui atira, né? Todos esses inimigos aqui atiram na gente. Tá, vem pra cá. E dá overwatch aqui. Dá pra jogar uma granada aqui? Vai, não dá? Esse jogo tá de sacanagem comigo. Não é possível. Nossa, esse jogo tá muito zoado, mano. Ah, dá pra atirar nesse aqui? Não dá. Nesse aqui dá. Nesse aqui dá. Vou dar um tiro. E ativar aquele overwatch maroto. Tá, esse cara aqui da frente não vai andar, né? É óbvio. Ele vai uivar. Filho da mãe. O gordo ressuscita todo mundo, mano. Isso é extremamente roubado. Cara, ninguém. Ninguém veio correndo na frente. Você vai morrer! Boa, tomou. Boa, tomou. Boa, tomou. Boa, tomou. Boa, tomou. Você já foi julgado. Eu tenho que santificar minhas reuniões. Morreu. Morreu. Ahn... Isso aqui morre também. Mas ele era um dos escolhidos. Minha blanda é sua. Vou atirar nesse aqui. Um titan. Vê eles caindo, irmãos? Eu poderia andar aqui no meio do overwatch do cara. Eu tenho armadura, eu vou fazer isso. Morre. Vão embora. Vamos roubar a semente do cordão ali. Pera, pera. Eu não quero apanhar. seus ordens? Seis ordens? Seis ordens? Seis ordens? Seis ordens? Seis ordens? Abre o fogo! Eu roubei a semente e ainda desativi a explosão da pestilência dele. Outro de nós, um filho morto. Isso será feito. O que é o seu mundo? Para a gente fazer a próxima missão, a próxima batalha, o HP. Gratitude. Agora, eu vou morrer. Minha morte está restaurada. Eu estou aqui para o seu. Eu vou trabalhar por nós. Vamos esperar. Ao invés de ruxar a batalha. Chegou a 100% lá em cima. Parada. Vamos dar uma esperada. Vou passar o turno. Lopes! Menos de um ponto de vida. Beleza. Ok. Pr報os! Desaf childcare! O autor? Vejo os intimistas. Eles não reivindicarem. Ok Cara Acho que eu vou lá, mano Bora lá, derrubar Beleza, seguinte, eu não vou extrair a última semente agora Se eu extrair a última semente agora Se eu extrair a última semente agora, vai começar a vir portal de inimigo Contelado e vai dar merda Gliding through the Beleza, eu ganhei mais pontos por teleportar O inimigo está amarrado Mercado na morte Acho que eu vou dar uma estratégia pra esses caras aqui, mano Se atacar mais Pronto Melhor coisa que a gente faz aqui Cara Putz, eu não vou acertar ninguém É sério Eu não queria matar aquele cara ali Ah, vou ativar o Overwatch aqui Ataque aquele cara ali Beleza Beleza Hum, tomou Ele correu Ele é esperto Ele não é estúpido de ficar ali É Beleza Lança a granada não dá dano Ele só Dá um prisão e joga bomba no chão É fraco Beleza Beleza Vamos arrancar a semente desse cara aqui Ele não tem problema em demorar em pegar sementes Vamos lá Eu recomendo que você fortifiquem até eles podem ser extratados Nós temos uma companhia imbeleza aqui Matando a maioria dos inimigos A gente não tem problema em demorar em pegar sementes Bom, três turnos A posição que a gente está É favorável Está longe dos inimigos Então não tem por que desesperar Eu estou aqui para servir Como ordenado Ele morreu o ataque Cancelei, mas ele morreu Aqui Vai morrer Ah, o fogo flutuou Ah, o fogo flutuou Ah, o fogo flutuou Me desculpe Como você vai Como você vai Ok Tardom Acredito Acredito Sim, comandante Vamos sair Vamos sair Vamos sair que ela vai pegar os dois, mano. Ainda vai explodir a parada ali. Sim, comandante! Puts! Empto. Fique sem cover. Tá bom. Valeu a pena. Eu diria. Isso vai ser feito. Vamo lá. Sangramento e crítico. Mais tiro. Mais teleportation. Vambora. Vamo bater. Ih, mano. Se fodeu. Vai tomar. Vou derrubar o cajão. Ele não anda, cara. Ah, morreu. Ah, morreu. Ah, morreu. Eles não vão saber porquê. Advança com a impuridade! Ahm, cara, eu não quero ter que matar esses inimigos, tipo, eu vou só meter um Overwatch aqui e aguentar até o próximo turno, eu não quero perder meu tempo brigando com eles. Eu vou sair! Eu tenho que ir! Eu tenho que ir! Eu estou saindo! Eu estou saindo! O que é isso? 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 O que é isso?